Sejam bem-vindos, micareteiros e micareteiras do Brasil! Tá começando mais um vídeo do Diário Micareteiro e hoje o assunto é Carnatal. Isso mesmo, rapaziada. Carnatal, tava devendo pra vocês um vídeo sobre o Carnatal. Essa micareta aqui é muito importante pra mim, foi principalmente pro canal, né? O nosso primeiro vídeo, a nossa primeira expedição foi lá no Carnatal 2015. E eu guardo muitas lembranças. Enfim, então hoje eu trago pra vocês 5 dicas importantíssimas pra você aproveitar da melhor forma o seu Carnatal. Partiu! Pois é, rapaziada. E tem muita gente que me pergunta nas redes sociais, lá no YouTube mesmo. E aí você vai tá no Carnatal, você vai pro Carnatal, eu quero lhe ver lá, eu quero gravar com você, enfim, tirar foto. Carnatal, no segundo ano que a gente cobriu 2016, muita gente me abordou dizendo que ia assistir o canal. O canal que tava completando um ano ali. E assim, tem muitos seguidores em Natal, o Diário Micareteiro. Eu mando um beijão pra essa galera. E aí a galera fica perguntando, você vai pro Carnatal? Você vai? Eu queria ter lhe visto no ano passado e tal. Gente, infelizmente, infelizmente, mais um ano o Diário Micareteiro vai ficar de fora do Carnatal. Vou ficar só assistindo. Vou tentar gravar um vídeo, né? Mostrando como é que eu assisto o Carnatal de longe. Mas lá na Avenida, infelizmente, mais um ano a gente não vai tá. Infelizmente, eu guardo dinheiro pra curtir dois carnavais por ano, né? O Carnaval do Salvador é certo. E aí eu escolho mais um carnaval. Esse ano, pra quem acompanha, eu já fiz o portal. E infelizmente não tenho mais condições financeiras de ir pro Carnatal. A não ser que o Carnatal me convide. Aí, Roberto Bezerra, me convida, pelo amor de Deus. Que aí eu vou. Mas, é, já tô gravando conteúdo pra vocês. Pra deixar vocês aí atentos ao que vocês precisam saber pra o Carnatal. Ainda vou ver se eu gravo um outro vídeo falando desse bloco aqui. Que eu me apaixonei. E é um bloco que hoje só tem lá no Carnatal. Então, mas hoje tem cinco dicas. E tá chegando na sua telinha a dica número um. Pois é, a primeira dica, galera. Um atento aí pra você que vai pro Carnatal. É na hora de você comprar. Existem duas formas de você comprar o seu abadá. Se você mora em Natal, você tem o ponto físico. Que é a central do Carnatal. Que fica lá no Natal Shopping. E aí você vai lá, vai comprar. Já vai pegar o seu voucherzinho. Na hora de trocar, é só levar aí. Mas se você não mora em Natal como eu. Você vai acessar o site do Carnatal. Eu não sei. Eu não tive como pesquisar. Pra qual site o site do Carnatal tá direcionando. Ou se ele criou um próprio portal de vendas. Tá certo? Mas na minha época. O site era um ingresso rápido. Tá certo? Mas fique muito atento na hora de você escolher o seu produto. Principalmente se o seu bloco sair mais de um dia. Selecione o dia certo. E verifique no ato da compra. Ao finalizar. Depois do seu e-mail. Verifique. Eu passei um caos em 2016. Porque eu fiz a compra do ingresso rápido. Selecionei a sexta do Vumbora. Aí efetuei a compra. Aí deu errado. Aí tive que repazer. Aí selecionei de novo. Deu errado. Tive que repazer. E na hora que deu certo. Provavelmente eu esqueci de selecionar o dia lá. E ficou o primeiro dia. Que foi a quinta-feira. Eu não varifiquei. Não olhei no e-mail. E quando eu fui retirar o Abadá. O que é que aconteceu? Eu cheguei lá em Natal na sexta. Quando eu fui retirar o Abadá. Eu tava lá. Vumbora de quinta. E a quinta já tinha acontecido. Enfim. E eu fiquei. A vez na vez. Eu levei um prejuízo aí. De duzentos e poucos reais. Tive que comprar mais um na hora. Eu comprei. Não perdi a alegria. Não perdi. Enfim. Tem um vídeo aqui no canal. Desse dia. Que é o Vumbora de 2016. Na sexta. Enfim. Mas. Já tô alertando vocês. Verifique bastante. O dia do seu bloco. O seu produto. Confirmou a compra. Verifica de novo. Eles vão enviar o e-mail pra você. Vai lá no e-mail. Verifica. Imprime. Tira foto. Faz tudo. Lá no dia. Dá tudo certo. Beleza. Dica número um. Ok. Vamos lá pra dica número dois. A dica número dois. Você comprou. Você vai ter que ir buscar o seu Abadá. Nos últimos três ou quatro anos. Três anos. Vamos deixar certo. A entrega do Abadá está sendo feita lá no centro de convenções. Pausa, 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 pausa no vídeo, galera. Essa dica número dois que eu gravei aí pra vocês. Era uma dica falando da entrega dos Abadá. Do carro natal. Que até o ano passado era lá no centro de convenções. De natal. E a dica que eu ia dar era a seguinte. Porque a Destaque sempre disponibiliza uns micro-ônibus ou vans ali do Praia Shopping. Pra o centro de convenções lá de natal. Porque fica um pouquinho afastado ali da Ponta Negra. E aí é um pouco deserto pra você ir a pé. Entendeu? Enfim. Então você vai lá pro Praia Shopping. Ia pro Praia Shopping. Pegava um micro-ônibus. Ia lá pro centro de convenções. Depois ele trazia de volta. E de lá do Praia Shopping você pegava seu Uber. Seu táxi. Ou seu ônibus. Enfim. Mas, gente. A Destaque já divulgou. Que a entrega em 2018 vai mudar de local. Vai ser lá no Natal Shopping. Soube que eles estão preparando aí uma entrega muito diferente. Muito legal. Quem sabe aí nos modos do Portal. Tá certo? Com banda. Enfim. Vamos aguardar aí quais são as surpresas que a Destaque tá promovendo. Mas, é uma boa notícia. Porque vai ficar num local de fácil acesso. É bem mais movimentado. E vai tá lá dentro do shopping. Não sei. Na parte externa. Mas, pertinho do shopping. Você vai ter um suporte maior. Alimentação lá. Fica perto da própria central do Carro Natal. Que você pode comprar. Depois já ir buscar. Enfim. Então. Houve essa mudança aí. Por isso a Dica Número 2. A gente deu essa pausa aí. Mas, vamos lá. Pra Dica Número 3. Bom. Você comprou. Você pegou. É hora de ir pro Carro Natal. É hora de cair na folia. Pois é. Gente. Você quando for chegando perto do Carro Natal. Você vai pegar a programação. Vai ver. Caramba. Primeiro bloco sai às 18h30. É isso mesmo, gente. O Carro Natal. Assina um TAC. Que é o Termo de Ajusto de Conduta. Não sei se o nome é esse lá em Natal. Mas, é que o Marcelo é assim. É o Termo de Ajusto de Conduta. E ele fica numa área que é muito residencial. Ali no bairro de Lagoa Nova. Você vai ver que tem muitos edifícios próximos. Enfim. Então, ele tem hora pra começar. E hora pra terminar. Então. Ah, mas sempre atrasa. Atrasa no máximo 30 minutos. 40. Estourando. Dependendo do dia. Tem dia que começa pontualmente. Então. Sai cedo do hotel. Sai cedo de sua casa. Pra não perder o bloco. Tá certo? O Carro Natal não é uma micareta aberta. Que você vai chegar. O cara vai levantar a corda. E você vai entrar. Você vai ter uma fila. Pra entrar. No Carro Natal. Pra você ser revistado. Você vai ter uma outra fila. Pra passar da área. Da concentração. Pra área do bloco. Então. São várias etapas. Até você chegar dentro do bloco. Então. Sai cedo. Pra você não estar na fila ali. Esperando agoniado. E o Bel lá. Dando os primeiros acordes. E você. Caraca. Como já aconteceu comigo. Não por culpa minha. Mas por conta da excursão. Enfim. Depois a gente conversa sobre isso. Beleza? Então sai cedo. Chega cedo. É muito importante chegar cedo. Pra garantir o seu lugar na folia. Beleza? O Carro Natal. É. É. Quinta e domingo. É. Termina de uma da manhã. Sexta e sábado. Termina de uma da manhã. É. Beleza? Vamos lá pra dica número 4. Pois é. Como eu falei. Se começa cedo. Também termina cedo. Quinta-feira e domingo. Termina de uma da manhã. Sexta e sábado. Termina de 3 de amanhã. Mas e aí. Porradão. O que acontece com isso aí? Se acaba cedo. Você tem duas opções. Tem muita gente que vai pra esticar em algum barzinho. Em alguma boate. Tem algumas boates na cidade que ficam abertas aí. E você pode alongar a sua folia. Mas você pode também ir pro hotel. Dormir cedo. E acordar cedo. Pra aproveitar. A cidade do Natal. Que dispõe de muitas opções de lazer. Tem passeio de bug. Tem o maior cajueiro do mundo. Tem praias lindíssimas. Tem pipa. Que você pode. Se acordar cedo. Cedo mesmo. Pode dar uma esticada pra ir pra pipa. E aí você tem muitas opções pra aproveitar. Então. É o lado positivo. No caso Natal. Começa cedo. Mas também acaba cedo. E você pode dormir ali. Tipo 3. Tipo o último bloco. Acaba de meia noite e meia. Né. Aí tem arena. Tudo. Mas aí. Você já pode ir pra casa. Dormir. Tipo de 2 da manhã. E acordar de 7. Toma seu café. 8, 8 e meia. Você sai. Pra fazer o passeio de bug. Pra ir pra praia e tal. Mas lembrando. Esteja no hotel. No máximo. Às 4 da tarde. De volta. Pra se arrumar. Se organizar. Pra chegar cedo. Mais uma vez. Porque a folia começa cedo. Beleza. Mais uma dica importante. Pra dica número 5. Rapaziada. Bom. Você comprou a badá. Você pegou. Você foi pra folia. Você curtiu seu bloco. Você curtiu a arena. Você curtiu tudo. Agora é hora de ir pra casa. E a dica que eu vou dar. É. Se você. Tiver hospedado. Na ponta negra. Uma ótima opção. E muito barata. Pra você economizar. É você voltar. De ônibus. Isso mesmo. Moça. Mas voltar de ônibus. Não é perigoso. E tal. Gente. No último ano. 2016. 2015. Eu voltei. Dois dias de ônibus. E no último ano. 2016. Que eu fui. O último ano que eu fui. Eu voltei. Os três dias de ônibus. Agora preste bastante atenção. Pra você voltar de ônibus. O seu hotel. Precisa estar na. Lina principal mesmo. Da ponta negra. Que você vai descer. E vai andar. Poucos metros. Até ele. É. É. Se tiver muito. Entrando. Nem vai. Nem vai. Porque pode ser perigoso. Mas. Pra você pegar o ônibus. Lá perto do cartão. Não é nada perigoso. Você vai pegar lá. Nas margens da BR-101. É muito tranquilo. Tem muita gente. Que vai de ônibus. Tá. O ônibus também. Não fica muito cheio. Porque tem muito. É. 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 O poder público. Disponibiliza muitos ônibus. Lá. Então. Você vai pegar. Tranquilamente. Vai. A passagem. O que? Três. E pouco. E se o seu hotel. Ficar na principal. Você vai descer. Andar poucos metros. E. E vai chegar aí. Com. Total tranquilidade. Né. Por exemplo. No último ano. Eu fiquei no hotel. Olimpo. Que é bem. A principal mesmo. O. O. Tipo. O ponto de onde ficava 50 metros. Entendeu. Então. Se você ficar. Preste atenção. Se você ficar no hotel. Na principal. Até. Do outro lado. Ali. Do lado da praia. Mas. Naquela. Naquele primeiro hall. Vale a pena. Você pegar ônibus. É claro. Quando descer. Você. Fica atento. Mas. Sempre tem muita coisa aberta. Ali. Principalmente. Nos dias de carratal. Na ponta negra. Então. Não tem perigo nenhum. Tem que ficar atento. Lógico. Mas. É uma dica. Aí. Se você for pro carratal. Querendo economizar. Querendo. Enfim. É. Segurar uma graninha. Vale a pena. Quando sair do carratal. Até porque. Uber. É difícil. Taxa é um pouquinho mais fácil. Mas. É salgadinho. E. Enfim. É uma ótima opção. Aí. Pra você voltar. Se você tiver na ponta negra. Outros bairros. Eu não vou. É. Questionar. Que deve ter ônibus também. E pode ser que seja tranquilo. Mas. Eu tô falando da ponta negra. Foi porque. Eu. Vivi. Eu sei como é. Certo. Outros bairros. Aí. Enfim. É. Tem que pesquisar. E analisar. Pra ver se vale a pena. E se é seguro. Beleza. E é isso. Rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. É. Fica aqui a minha contribuição. Pra você. Fulião. Que vai pro carratal. Pra você. Que é nosso fã. Pra você. Que é de natal. Que acompanhou as nossas expedições por lá. Espero voltar pro carratal. Muito em breve. Quem sabe ano que vem. Quem sabe 2021. Acho que ano que vem. Ainda não. Mas 2021. Quem sabe eu estarei de volta. Nessa minha careta. Que. Nessa cidade. Que eu amei. E tem guarda aqui. No meu coração. Com certeza. Beleza. Muito. Muito. Muito obrigado. Por ter assistido a mais esse vídeo. Até o próximo. Valeu.